Eu não quero mais você Porque você só me faz sofrer Eu sinto muito em dizer Você não consegue entender No final de semana eu gosto de lazer Brinca e beber Gosto de estar com você Gosto do clube, a piscina e do futebol Na praia tomando sol Adoro em cor do verão E ela fica com raiva e me olha Com olhar convite Vamos embora E pra te passar pra os meus amigos Eu falo Estou me sentindo mal Tchau, bye, bye Eu não quero mais você Por que você só me faz sofrer Eu sinto muito em dizer Você não consegue entender No final de semana eu gosto de lazer Brinca e beber Gosto de estar com você Gosto do clube, a piscina e do futebol Na praia tomando sol Na praia tomando sol Adoro em cor do verão E ela fica com raiva e me olha E ela fica com raiva e me olha E olha Olha convite e vamos embora E olha Pra te passar pra os meus amigos Eu falo Eu falo Estou me sentindo mal Tchau, bye, bye E ela fica com raiva e me olha E olha Com olhar convite e vamos embora Pra te passar pra os meus amigos Eu falo Estou me sentindo mal Tchau, bye, bye E ela fica com raiva e me olha